Vem aí as Seletivas Sirrasgum 2015, dia 5 de setembro, sábado, na Insano. São 10 bandas paraenses concorrendo a 4 vagas na 10ª edição do Festival Sirrasgum. E mais, show de encerramento com a banda goiana Bugarins, pela primeira vez em Belém. Informações pelo site sirrasgum.com.br barra seletivas. Seletivas Sirrasgum 2015, dia 5 de setembro, na Insano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho